A humanidade ao ser criada, ela foi criada com dois gêneros, com sexos opostos, diferentes, macho e fêmea. Esse é o primeiro ideal de Deus. Outro ponto aqui também que nós vamos analisar é que quando o homem foi criado, o homem foi criado com um propósito, certo? Dominar os reptes, os seres viventes. Isso leva-nos a entender que além dos seres viventes, o homem é o ser mais importante aqui no universo. Isso porque nós vamos perceber que quando o homem cai, o Senhor teve que se desfazer da sua divindade e glória para vir resgatar o ser humano. Isso leva-nos a entender que o homem é muito precioso aos olhos de Deus.